Para quem tem pouco espaço, mora em apartamentos ou não dispõe de quintal, esse agrônomo dá dicas de como montar uma mini horta em casa. Isso aqui é importantíssimo no caso de apartamento em casa. Jean, qual a importância dessa brita no fundo do vaso? Bom, a importância é de você colocar uma barreira, porque quando você molha e a água vai descendo, a terra pode sair na parte inferior do vaso, manchar o seu piso ou, enfim, dar um certo desconforto para você trabalhar. É uma espécie de um filtro isso aí? É um filtro, é um dreno. Sem contar que ele tem que estar furado e a areia vai servir, a areia ou a brita ou uma argila expandida vai servir como um dreno para a terra que nós vamos colocar aqui e colocar nossas plantas. Bom, a segunda fase é a terra, né? Tem a opção de comprar a terra já preparada, pronta para o plantio, que já vem é só colocar no vaso, né? Isso. Por uma questão de praticidade e um custo muito pequeno, você já pode comprar o seu substrato em supermercado, lojas especializadas, ela já vem balanceada, já vem com todos os nutrientes. Ou se você preferir, você também pode fazer em casa. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas também é prazeroso. Então, para quem quer preparar a terra em casa, o Jean estava explicando aqui, é preciso, né? Primeira coisa é o famoso esterco bovino. Agora um detalhe, tem que estar bem curtido. O esterco bovino tem que estar bem curtido, porque senão ele vai prejudicar a sua plantinha. Vai matar a planta. Ele mata a sua planta, ela seca. Então, o esterco de gado. Um pouco de calcário, que é pra cortar a acidez do seu solo e também colocar um aporte de cálcio pra suas plantas. Tem também aqui o esterco de galinha. Temos também o esterco de galinha, que nós podemos substituir o esterco de gado. Porém, ele tem que ter um certo cuidado. Como ele tem uma concentração maior, nós usaremos apenas um terço da quantidade se a gente fosse usar o esterco bovino. Por exemplo, se fosse usar num total de três porções ali, quer dizer, cada três porções de esterco... Colocaríamos uma porção de galinha. E que quantidade colocaria aqui do... O calcário, no caso, pra vasos, normalmente é em torno de cinco, dez gramas. Seria uma porçãozinha, um cabinho, uma colherzinha de chá, um vaso. É um pouquinho pra você trabalhar em cima da acidez e dar um aporte de cálcio pras suas plantas. Agora, quem não tiver tempo, não tiver disposição para fazer o preparo, vai direto no que já vem pronto? Vai direto, ele já tá balanceado, já tá arrumadinho e o custo é muito baixo. Bom, então aqui você já colocou a base com a brita, aí vem o quê? Agora, depois que nós fizemos toda a mistura ou compramos o nosso substrato, a gente vai encher o nosso vaso. Então, aí já pode colocar aqui, né? Já podemos colocar aqui. E como mexer com terra é muito bom, a mão na massa mesmo, né? Eu já tenho essa daqui que eu já tinha feito previamente. Ela já tem uma base aqui no fundo. Ela tem o mesmo sistema, ela tem a brita aqui, já foi drenado. O que eu vou fazer agora é apenas acrescentar um pouco de esterco. A finalização. Não tenha medo de pegar. Vamos dar uma semeadinha. E agora tem o detalhe da adubação química. Esse aqui, que adubo é esse aqui? Esse aqui é um adubo formulado, ele tem nitrogênio, fósforo e potássio. Você também compra nos supermercados caixinhas de um quilo. Que é o famoso... É o famoso NPK. Você pode estar usando o 4, 14, 8, que é o mais usado para as suas hortaliças. Bom, aí coloca... Também é uma porcentagenzinha pequenininha para dar um aporte. Não precisa colocar muito, tomar cuidado. Não, muito. Agora, o mais interessante, um cuidado que a pessoa tem que fazer, é que nunca plante, nós iremos fazer isso aqui agora, mas tente não plantar no mesmo dia que você preparou sua terra. O ideal é preparar isso aqui e deixar... Pelo menos uma semana. Mas sem água ou colocando água? Você irriga e deixa quietinho. Com 5, 6 dias, você fazer o plantio. Porque se plantar no mesmo dia, pode ser que os... Eu tenho o risco da minha planta não resistir, porque é muita coisa... é dar feijoada para um bebezinho. E ele não vai... É muita energia para a terra. É muita energia naquele momento. Então, o ideal... A não ser que a sua muda já seja uma muda grande, uma muda que já está enraizada. Que você... Uma muda pequena pode trazer problema. Pode trazer problema naquele momento. Como a maioria das pessoas que estão trabalhando com os vasos, elas dão preferência para as condimentares, é a nossa boa e velha cebolinha verde, a salsa, o coentro. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês duas opções. Você já está podendo comprar hoje, você compra suas mudas prontas. Até em floricultura vende, né? Até em floricultura. É prático, você chega e fala, olha, eu quero 10, 20, 30, não importa. Mudas de cebolinha, eu quero de salsa, eu quero de coentro. E você já pode trazer. Ou você pode ir no seu vizinho, que tem um plantio bonito, pegar algumas mudas e prepará-las para poder colocar. Tem que cortar a folha para plantar ou não? Temos que cortar a folha para plantar. É muito simples. Qual é a altura do corte? Você sempre corte nessa base que tem uma peliculazinha protegendo. Aqui, ó. E também você vai fazer isso aqui. Você vai tirar o excesso... De raiz? De raízes. Porque essa quantidade de raízes aqui, ela estava mantendo essa quantidade de folhas por cima. Como a gente vai ter só uma mudazinha, e quando eu planto, eu posso estar amassando as minhas raízes aqui, eu vou prejudicar o crescimento. Então daqui eu começo do zero. Amanhã, essas raízes já vão começar a esparramar e vão começar a dar o nutriente para sair a nova mudinha aqui. Olha o que pode acontecer. Se você abre aqui e faz assim, eu vou estar o quê? Eu vou estar amassando. E a minha raiz, ela precisa ficar no solo assim, para poder absorver os nutrientes. Você pode também estar separando dessa maneira, quando você tem poucas mudas, ou eu posso estar plantando de duas em duas. Então, isto aqui é o ideal para uma cebolinha verde. Agora, o que determina para uma cebolinha, por exemplo, para que ela engrosse mais, para que ela tenha mais volume, ou ela fica mais fininha? São duas coisas. Existem variedades que por si só já são grossas, e outras que já são mais fininhas. Mas no caso de você plantar uma variedade grossa e ela começar a afinar, é o excesso de plantas no mesmo local. Ou seja, você está colocando muita gente comendo num pratinho só. Então, elas vão... Aquele nutriente que tem aqui não é suficiente para todas. Um buraquinho com o dedo, aperte bem. Cada um desses que você plantou aqui, ela vai começar depois, quando estiver crescendo, a perfilhar. Ou seja, tudo isso que você vê numa torceirinha aqui, foi a origem de um desse aqui. Um desse aqui, se for bem cuidado, vai virar uma torceirinha. Vai virar, porque ele começa a nascer por aqui. Qual que é a distância aqui de um do outro? Normalmente, eu uso três dedos. Vamos usar a medida de dedo, que é o que o pessoal em casa está fazendo. Isso dá mais ou menos o quê? Uns cinco centímetros. A salsa também se acha até em floricultura, né? A salsa você também vai estar achando... Você também vai estar achando ela nas bandejinhas de isopor com a mudinha, ou você está podendo também semear com semente. Eu, particularmente, eu prefiro usar a semente, porque você tem uma população maior. E a salsa, ela costuma, em algumas vezes, ela não resistir ao transplantio. No caso de comprar com as bandejinhas, as raízes já fizeram a toalete. Agora, usa aquela terra que vem no saquinho, que vem lá da floricultura, ou tira tudo? Usa aquela terra que já veio. Quanto menos se abalar a raiz, mais chance você tem de desenvolver uma planta melhor. No caso da salsa, coloca o montinho aqui, ou separa? No caso da salsa, você já vai plantar o montinho, você já vai plantar a toceirinha. Pronto. E lembre-se, elas vão crescer, então não planta muito junto. Você está vendo esse espaço aqui, não assusta não, porque isso aqui vai crescer. Agora, a combinação, né? No caso, uma salsa com a cebolinha, uma planta não interfere na outra? Não. Na realidade, são até companheiras. Mesmo porque você está colocando a maioria das alerícolas, todas elas são companheiras entre si. E agora, é uma questão de bom senso também. Você vai ver, se às vezes tem uma planta que cresce mais ou abafa mais, você não vai plantar junto com a outra. Todo mundo tem esse bom senso. Na hora, você percebe. Agora, tem umas dicas muito importantes, né? Um vaso como esse aqui, você pode colocar na sacada do apartamento, na janela da cozinha, em algum corredor, mas tem que ser numa área que pegue sol e claridade. Ou uma coisa e outra? Pelo menos quatro horas de luz solar por dia. Não precisa ser o sol direto, né? Pode ser a luz do sol pela janela. Pode ser a luz do sol pela janela. Porque essas plantas, o ciclo dela, são rápidos. Então, ela necessita da luz solar para fazer a fotossíntese e desenvolver o seu ciclo. Agora, molhar de quanto em quanto tempo? Molha todo dia? Como é que é? O próprio vaso, a própria textura do seu solo é que vai te dizer. Há uma lenda que você tem que irrigar as hortaliças todo dia, cedo, à tarde, à noite. Nós temos que lembrar que o excesso de água também mata a planta. Vai apodrecer a raiz. Vai apodrecer, porque a planta respira também pela raiz. Então, se você não tiver... Aí, isso que é a importância que eu falei no começo. Aquele dreno para tirar o excesso... E só as pedrinhas aqui. Exatamente. Para tirar o excesso de água, a minha planta simplesmente vai apodrecer. Você vai fazer o quê? Você molha da primeira vez, você molha bem molhadinho e tal. Você chega no outro dia, pega um pouquinho, vê. Ah, está molhado ainda? Está úmido? Deixa quieto. Se estiver molhadinho aqui em cima, não precisa. Se estiver úmido, não precisa. Você vai no outro dia. Opa, está seco? Vamos fazer de conta? O que seria isso aqui? Está seco? Aí você molha. Então, você sabe. Olha, eu posso molhar a minha de um em um dia. Eu posso molhar a minha um tanto. A própria planta vai te contar a sua necessidade de água. O alecrim aqui, você tirou um galho. Isso aqui dá para mudar? Dá. Esse é o que eu queria mostrar aqui agora. Às vezes você quer plantar um alecrim, você gosta de um alecrim, quer plantar num vasinho ou qualquer coisa. Existe uma dica. Nós temos uma tendência de pegar um galhozinho. Ah, pega um galhozinho que vai produzir. Você vai lá e arranca aquele galhão, arranca a árvore inteira. Não há necessidade. Uma muda boa... Um galhinho desse aqui, né? É exatamente isso aqui. Então, essa pontazinha já pode virar uma muda. E ainda está grande. Essa aqui é a melhor muda que existe, no caso, para um alecrim. Ah, é o brotozinho ali. Esse pequenininho. A ponta, você pega no alecrim original o galho velho e uma pontinha nova. Simplesmente chega no seu vaso, faz um furinho. Acabou. Você já salvou. Praticamente, você não perde essa mudinha. Não precisa de trazer a muda enraizada. Não precisa trazer... Não, se você conseguir já ganhar um vazinho com a sua muda enraizada, é uma coisa. Mas se você tem, está passando e tem um galhozinho, não cai na tentação de ficar plantando galhos muito grandes, não. Pequenininhos. Os menorzinhos. Mesma coisa, por exemplo, se você tem, uns chamam de boldo, outros chamam de sete dores, enfim. Se você vai plantar algumas medicinais também, e que as folhas são, são assim, suculentas, você pode estar usando também, somente fazer isso aqui. Só a folha? Só a folha que ela enraiza. Ah, ela vai brotar essa folha aqui? Ela brota aqui. Se você tem o seu galho, você também pode estar usando o galhinho, mas aí você tira o excesso de folhas. Por quê? Eu ainda não tenho raiz, então eu não dou conta de alimentar todo mundo aqui. Então eu vou deixar só esse pouquinho. Posso plantar aqui também? Vou mostrar. Posso estar fazendo isso aqui. Com 20 dias você vai ter toda uma... Mas pode... Essa folha aqui, ela vai brotar? Essa folha aqui, ela vai brotar. Às vezes você tem só uma folhinha e fala, vou plantar essa folhinha. Aproveita também. Isso vale para que tipo de... qual espécie? Normalmente as que são suculentas, assim. Normalmente são medicinais. Então, se você quer ter temperos e ervas fresquinhas em casa, é só colocar em prática o que mostramos nesta reportagem. O resultado é rápido.